Aí você é o mouse. Tem uma bolinha embaixo, quando você mexe nele, faz mexer a setinha na tela, entendeu? Se mexer aqui, pode fazer formas. Desenhos. Vamos, esse, isso, assim. Devagar. Não, mas leve, 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 calma, calma. É isso, isso, traga pra cá. Isso pra cá, pra esse lado. Isso aqui, aqui. Aperte o botão, aperte o botão agora. É isso, muito bem. É, de novo. São armas que utilizamos geralmente em serviço. Vamos começar pelas mais simples. Beretta 93R, 9mm, parabelo, 20 balas no máximo. O cano sempre para o alvo. Antes de mostrar as posições, é preciso que se familiarize com a Vera. Alva, 10 metros. Você já atirou antes? Não, um papelão, nunca. É um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. Vamos circular. Vamos. Minha perna está doendo. Não é grave. Vamos fazer um exercício de reflexo. Muito simples. Vamos. Em posição? Agora, eu estou em guarda. Você vai tentar atingir o meu rosto. Próxima aula. Próxima aula.